Tô abrindo a porta! Ah, é um gatinho! Você é tão fofinho! Veio aqui, neném! Pobre gatinho, você vem pra casa comigo! Ai, cuidado com o balde! Ai! Você é desastrado! Eu bati a cabeça! Isso me deu uma ideia brilhante! Vamos cortar esse balde pela metade! Cuidado com os dedos, tá? Depois eu vou cortar dois quadrados e parafusá-los em duas pequenas tiras de madeira! Agora vou prender as laterais com um macarrão de piscina! E prontinho! Esse é um escorregador pra gatinhos! Mas o escorregador é melhor quando tem uma piscina! Nossa, esses pés precisam de um spa! Bem, ele pode ficar sem isso por enquanto! Vou pegar essa mini piscina inflável! Vou trocar isso por areia de gato! O que é isso? Cocô de gato! Aqui está a piscina pro escorregador! Em vez de água, vou derramar orbes de água! Que incrível! Eu sou muito perfeccionista! Pai, eu tô com a barriga roncando! Tô com fome! Ok, vamos buscar comida! Eles estão passando muito tempo juntos! Agora é a minha chance de dar uma imagem ruim ao papai! Vou colocar cartazes sobre cocô de cachorro! A casinha da gatinha está oficialmente aberta pros cães fazerem cocô! Ai não! Um cachorro realmente fez cocô na casinha da Kitty! Voltamos! Da próxima vez, a gente faz uma casinha maior! Hum, tem algo fedendo! Você tá sentindo? Sim! Ah! Olha! Que... Como a gente se livra disso? Deixa eu pensar! Hum! O ultra coletor de cocô! A gente consegue pegar facilmente todos os cocôs! Ui, que nojo! Bem, tá tudo bem agora! Hum, meu plano falhou! Inacreditável! Oh-oh! O papai tá tramando alguma coisa! Consegui! Shhh! Vou levar esses chinelos! Valeu! Hã? Hã? O que aconteceu? Eu não tô aqui! Hã? Tudo bem! Vou prender os chinelos na parede e usá-los como prateleiras! É pra lá que vão as coisas de limpeza da Kitty e os petiscos! E é pra lá que vão os brinquedos de gatinho! Que fofura! E um peixe pendurado no teto! Hum, perfeito! Tá tudo pronto! A casinha da gatinha tá completa! Yeeey! Vamos começar! Primeiramente, temos que limpar essa mesa! Hum, quanta poeira! Inspira e sobra! Hum! Embaixo da mesa tá cheio de tenhas de aranha e aranhas! Devemos nos livrar disso também! Hã? Chicletes? Provavelmente tem uns cem anos isso aqui! Eita! Tudo bem! Vamos construir! Primeiro, vou parafusar o cartão em cada lado da mesa! É só deixar a parte da frente aberta! E agora... Precisamos de janelas! Vou desenhar um coração enorme e recortar! O amor está no ar! Oh! Tem algo faltando! Eu quero colocar pop-its! Bem, esse marcador é inútil agora! Hora de pintar as paredes! Coloque o rolo na mesa e aplique tinta em todas as cores do arco-íris! Agora, vamos começar! Espalhe por toda a parede, assim! E temos paredes instantâneas de arco-íris! Ué! Perfeito! Espera aí! Não podemos nos esquecer da cortina! Uh! Achei uma! Ué! Privacidade! Valeu! Tadã! As cortinas estão se fechando! Espero que tenham gostado do show! Isso parece legal! Em seguida, um tapete macio e fofinho feito a Kitty! Uau! Olha a sua nova casa, Kitty! Olha só para o rostinho dela! Acho que ela amou! Meu ursinho! Ai! Ele tá cheio de teias de aranha! Vai! Toma! Ah! O que eu faço com isso? Hum! Já sei! Esse cantinho especial é do Teddy! Vamos dar a ele um coração de pelúcia pra abraçar! Eu vou costurar o coração nos pés pra ele nunca largar! Não se esqueça de cortar o excesso de linha, hein? E melhor ainda, essa é a caminha da Kitty! Parece que ela gostou, hein? Ela tá dormindo agora! Nós arrasamos! Bom trabalho, papai! O que aconteceu? Eu não consigo achar a Kitty! Kitty! Vamos procurá-la! Onde você acha que a Kitty está se escondendo? Você a viu? Temos que continuar procurando! Você ouviu isso? Dentro da mochila! Ah! Acho que eu sei onde a Kitty está! Oh, Kitty! Você tá aqui? Aham! Achei você! Ela tava na sua mochila o tempo todo! Kitty! Eu achei que tinha perdido você! Problema resolvido! Hã? Espera aí! Um foguete e uma mochila? Hora de criar! Primeiro, vou desenhar um círculo no meio da mochila! Vou usar o globo como guia! Então, vou recortar o círculo pra fazer um buraco! Colocamos um foguete ao redor! E a seguir, colocarei o globo sobre o buraco! Prontinho! Uma bolsa de foguete pra Kitty! Entra no seu foguete! Eu preciso ter cuidado! Ele não pode descobrir que eu tô com a Kitty! O que foi esse barulho? Você trouxe o gato? Eu não sei do que você tá falando! Deixa pra lá! Eu devo ter ouvido coisas! Gatinha! Cadê você, gatinha? Achei! Tem algo de errado com ela! Gatinha! Acorda! Papai! Me ajuda! Emergência! O que foi? Acho que a Kitty tá doente! Vamos levá-la pro hospital! Hora de brincar de doutor! Ela parece meio pálida! O que é que ela tem? Eu vou verificar o pulso dela primeiro! Ah, minha querida! O coração dela tá ficando fraquinho! Ela vai morrer! Vamos precisar de algo! Já sei! Parece que temos que injetar um remédio! Ela vai ficar bem! Funcionou! Não funcionou! Acho que é hora de usar um desfibrilador! Ah! Tão elétrico! A Kitty ainda não acordou! Mas tenho certeza que vai! Ai, olha! Ai, não! A Kitty tá desmaiada! Precisamos reanimá-la! E se tentarmos alimentá-la? Eu encontrei um petisco pra gatos! Comida de gato? Hum, a gente pode tentar! Vamos abrir! Rápido! Pegue uma colherada e alimente-a! Funcionou! Essa gatinha só queria comer o tempo todo! Uh! Ela tá viva! Isso foi um grande susto! Nossa! Isso foi cansativo! Hã? Olha pras suas casas! Essa gatinha usou minha calça como um arranhador! Se é pra arranhar, eu te dou um macarrão de piscina! Pique a lateral com um palito de churrasco e adicione um macarrão menor! Hum, e o que mais? Ah! Vou enrolar o macarrão de piscina com uma corda verde pra ficar mais parecido com o cacto! Adicione flores e coloque em um vaso! Um cacto pra se coçar! Serve de brinquedo e de decoração pra casinha da Kitty! A Kitty tá bem feliz com seu brinquedo novo! Ela tá de olho no prêmio! Que bom que você gostou! Eu preciso escovar o meu cabelo! Opa! Espera aí! Outra ideia bem colorida! Essas cerdas coloridas atraíram um gatinho! Vou fixá-las na parede! Acho que ela gostou do novo mordedor! Acho que ela gosta mais das suas calças, pai! Depois de tudo que eu fiz! O papai é o melhor poste pra coçar! O pelo da Kitty é tão macio! Ai não! O pelo dela tá sujo! Vamos olhar mais de perto! Caramba! Tá cheio de germes e vermes! Temos que retirá-los com uma pinça! Infestação de vermes! Essa aranha parece ter uma mordida venenosa, hein? Que nojo! Vamos escovar o pelo da Kitty com esse pente especial! Ele tira toda a sujeira e os pelos mortos! Agora pressiona a escova pra empurrar o pelo pra fora! Tem mais! Um chapéu de gatinho feito de pelo! Bela maneira de reciclar e ter estilo! Quanta coisa divertida pra fazer nessa casinha de gatos peluda! A Kitty tá pronta pra um dia inteiro de soneca! Eu vejo vocês na próxima! As meninas pobre e rica encontraram algo no banheiro! Uau! Quantos doces! Vamos comer todos! Ai não! É um banheiro maligno! Você não vai comer meus doces! Mãe rica e mãe pobre ao resgate! Temos que fazer alguma coisa! Não me toque! Ah! Já sei! Um batente de porta! Isso também pode funcionar na tampa do vaso sanitário! Oh! Poxa vida! Haha! Seu plano é um fracasso! Deixa comigo! Ah! Um macarrão de piscina! Eu só preciso cortar a ponta do macarrão de piscina e depois cortar ao meio desse jeito! É uma rolha perfeita pra tampa do vaso sanitário! Vamos experimentar! Ha! Viu? Funciona bem! O meu truque é bem melhor do que sua trava de porta idiota! Bom, agora que o banheiro tá seguro, as meninas podem comer esses doces! As meninas estão entediadas na sala de espera do hospital! Ah! Meu Deus! Esse cara tem uma espinha enorme! Eu quero espremer! O que você tá fazendo? Não toca aí! Espinha! Não! Parem de tentar espremer minha espinha! Vou dar o fora daqui! Oh-oh! As mães estão ficando loucas! Você não pode espremer a espinha de um estranho! Oh! Tanto faz! Eu trouxe uma coisa pra você! É um pequeno homem das cavernas! E o que eu faço? Aqui uma pinça! Tire todos os cravos dele! Ele precisa da sua ajuda! Uau! Que legal! É tão elástico! Eu quero tirar mais! Hum! Que delícia! Conseguiu? Ah! Bom trabalho, querida! E eu? O que eu faço? Eu não tenho brinquedos! Deixa eu dar uma olhada na bolsa! Ah! Encontrei uma coisa! Um bastão de cola? Preciso cortar a parte superior do bastão de cola e embrulhar com filme plástico! Vou pressionar tudo, feito uma massinha! Ai, minha querida! O que ela tá fazendo? Quando a cola estiver toda lisa, coloque sobre um pedaço de papel e enrole! Dobre as laterais e faça um furo com um alfinete! Quando você aperta, a cola sai feito um pus de espinha! Que delícia! Mano do céu! Não olha, querida! Oh, meu próprio brinquedo de espinhas! Você virou uma especialista, querida! Parece que tem um cabo de guerra acontecendo aqui! As meninas não querem compartilhar a Peppa Pig! Ela é minha! O que aconteceu com as luzes? Mãe, que assustador! Hum, deixa eu pensar em alguma coisa! Já sei! O que é que a mamãe quer com essa Peppa Pig? Preciso tirar um pouco do recheio dela primeiro! Então, vou inserir luzes de fadas dentro! Agora, vamos colocar de volta todo o recheio! Uau! A Peppa Pig tá iluminando! Ah, que escuridão! Mamãe, eu tô com medo! Precisamos de uma luz! Ahá! Ideia brilhante! Essa linda luminária muda de cor toda vez que você a aperta! Ah, que fofinha! E macia! Certamente, as mamães sabem como fazer o dia das filhas mais feliz! Que dor de dente! Ai, não! Temos que chamar o dentista! Por favor, venha logo, doutor! Estou aqui! Ajude a minha filhinha, por favor! Ah, meu Deus! Eu vejo um dente podre! Precisamos removê-lo! Faça com que seja indolor! Vou te dar dinheiro! Deixa comigo! Vamos lá! Vou começar usando uma pinça pra arrancar o dente! Puxa! E pronto! Eba! Sua fada do dente vai adorar isso! Por que não guardamos o dente por segurança? É só colocar aqui dentro! Prontinho! Que lindo! Vou manter meu dente só e salvo! Obrigada, doutor! Que legal! Eu tô com dor de dente! Doutor, pode nos ajudar? Bom, você tem que pagar primeiro! Pagar? Mas eu não tenho dinheiro! Deixa eu ver... Um arco e flecha? Vou enrolar uma ponta do fio em volta do dente e amarrar a outra ponta na flecha! Quando a gente atirar, o seu dente sai! Ah! Eu acho que eu não consigo! Você consegue! Lá vai! Ah! Funcionou! Meu dente sumiu! Boa, querida! Oba! Deixa eu ver! Aqui está! Vamos fazer um pingentinho! Coloque o dente em um molde e preencha com cola! Adicione um pouco de glitter rosa e misture tudo! Vou dar mais brilho com um pouco de glitter verde, assim! O pingente está pronto! Um bom e velho pingente de resina! Experimenta! Uau! Que lindo! Eu tô tão fashion! Faço tudo pela minha filhinha! Eu não quero um ursinho de goma! Isso é muito pequeno! Pequeno? Eu tenho um maior! Eu não quero! Sério? Que tal um extra grande? Ainda acho pequeno! Esse é mais pesado que uma pedra! Hum! É isso que eu quero! Me dá, me dá! É tão grande! Nham! E gostoso! Eu quero um ursinho de goma! O que foi? Uau! Comida! Sai, sai, sai! Já sei! Bom, olha que montão de ursinhos de goma! A mamãe pobre está sendo sorrateira e pegando alguns! Eu peguei todos! Vou colocar em uma tigela enorme e despejar água quente em volta! Prontinho! Agora, esperamos que os ursinhos de goma derretam! Olha só! Tá começando a parecer suculento! E vai virar um ursinho de goma gigante! Vamos tirar do molde! E prontinho! Um feliz ursinho de goma gigante! Que demais! Eu nem sei onde morder primeiro! Nas orelhas! É tão doce! Tem orelhas saborosas! Fico feliz que tenha gostado! Que ideia excelente, né? Uau! Olha só o novo amigo da Garota Rica! É o Sr. Flamingo! Eu quero alimentá-lo com um pouco de chocolate! Coma, Sr. Flamingo! Acho que ele gosta! Por que você não come minhocas de goma também? Ouvi dizer que pássaros gostam de minhoca! O Sr. Flamingo gosta de dançar um pouco quando está satisfeito! Todo esse açúcar está saindo! Que legal! Quanto mais, melhor! O que você tá olhando? Eu também quero um brinquedo de cocô! Isso tá me deixando com fome! Já sei! Um pão em formato de cachorro! Vamos lá! Uau! Isso parece tão gostoso! Olha! O chocolate do cachorrinho é feito cocô! Que doce! Obrigada, mamãe! Que nojento! O que a nossa Garota Rica tá fazendo? Essa rede é tão legal! Eu quero uma! Quero ver a bola lá dentro! Opa! A bola voou! E aterrissou em mim! Uau! Que brilhante! Me dá aqui! Isso não é seu! Oh! Só tô aqui limpando! Ei! Você não pode pegar o que não é seu! Ah! Coitadinha! Peraí! Uma esponja de malha e bolinhas de gude? Já sei! Qual será que eu pego? A vermelha! Agora é hora de fazer uns trabalhos manuais! Basta cortar um pedaço de rede da esponja e colocar a bolinha dentro! Embrulhe e certifique-se de que está bem seguro, aquecendo a rede com um alisador de cabelo! Faça isso nas duas pontas! Um brinquedo de rede de bola de gude! É exatamente o que eu queria! Obrigada, mamãe! Tão saltitante! Amei! Que bom que você gostou! Uau! Quanto slime! Vamos mexer feito um tapete mágico! Virou uma bolha enorme! Uau! Que gigante! Eu quero tocar! Caramba! Explosão de slime! Oh! Minha roupa de grife! Ei! O que é isso? É tão viscoso e nojento! Está por toda parte! Meninas! O que vocês duas fizeram? Ah! Já sei como consertar! Mordomo! Pra que serve essa fita? Vou construir um formato de fatia de melancia usando esta fita! Agora vou colocar um pouco de gosma vermelha e amassar bem! Adicionar um pouquinho de verde! Prontinho! Slime de melancia! E tão molinho! E tão molinho! Uau! Amei! Eu tô me divertindo muito com meu novo brinquedo! Ao contrário da pobre! Ah! Eu tô com ciúme, mãe! Eu quero um brinquedo de melancia! Eu não tenho dinheiro pra fazer nada! Espera! Uma melancia de verdade? Hora de improvisar! Primeiro vou cortar a casca da melancia em pedaços e colocar no liquidificador! Continuo batendo até a melancia virar suco! Pegue uma peneira e coe tudo! Só precisamos do suco! Agora, adicione um pouco de gelatina em pó e misture tudo! Isso deve resolver! Deixe congelar e pronto! É uma geleia de melancia! Eu sei que é muito grande, então vamos cortá-la ao meio primeiro! Em seguida, cortamos em pedacinhos! Viu só? Igual uma melancia de verdade! Cinco pontos pelo empratamento! Prontinho! Uau! Geleia de melancia! E é comestível! Tem um brinquedo e um lanchinho! Quê? Eu também! Ai! Não consigo morder! Aquelas patetas ganharam de novo! Ah! De onde veio esse slime? A mamãe rica trouxe um saco de slime! Uau! Obrigada, mamãe! Slime roxo, azul e rosa! Eu quero misturar todos eles! Uau! Isso é muito divertido! A menina pobre tá com ciúmes! Ela também quer brincar com slime! As patetas estão com inveja de nós! Eu não tenho dinheiro pra comprar slime! O que eu faço? Talvez eu possa fazer um slime caseiro! Ah! Já sei! Eu preciso dessa tigela vazia! Primeiro vou colocar sementes de chia e misturar com água! Em seguida vou adicionar corante alimentar verde à mistura! Agora, uma colher de açúcar! Deixe dissolver! Em seguida, um pouco de gelatina! Vamos lá! Misture, misture, misture! Continue misturando até chegar nessa consistência viscosa! Tá vendo? Já está começando a aparecer um slime! Você pode brincar e comê-lo também! Eu posso comer meu slime! Eu também! Não, não, não! Não é comestível! Por quê? Querida, olha! Comprei balões pra você! Uau! Meu cachorrinho de pelúcia poderia usá-lo como coleira! Fique aqui! Agora coma seu lanche! Hum! Essa não! Os balões estão flutuando com o cachorrinho! Legal, né? Espera aí! Meu cachorrinho! Ele tá voando! Isso é tudo culpa sua, mãe! Você não deveria ter me dado aqueles balões! Ai, eu sinto muito! Deixa eu resolver! Já sei! Vou comprar um novo brinquedo de cachorrinho pra você! Isso é tudo que eu tenho! É o Chase da Patrulha Canina e são 200 dólares! Acho que vai dar! Eu gostaria de comprar o Chase, por favor! Eu não posso te vender! O seu dinheiro não dá! Eu posso pagar! Uau! Dinheiro! O Chase é meu! Pena que você é pobre! Eu queria muito aquele brinquedo! Voltei! Olha só o que eu comprei! É o Chase da Patrulha Canina! Adorei! Ele é meu novo melhor amigo! Por que a minha filha tá triste? Você quer um brinquedo de cachorrinho, hã? Vamos ver! Isso é um cachorro de verdade? Oi, bonitinho! Você poderia passar por uma repaginada! Você é um membro da Patrulha Canina agora! Gostou? É o Chase de verdade! Amei! Você será um ótimo policial, amiguinho! Eita! Tem alguma coisa por trás daquelas folhas! Você ouviu isso? Por que as folhas estão se mexendo? Vamos ver! Que emocionante! Temos que averiguar! Os espinhos ficaram grudados nas mãos das meninas! Ai, não! Você tem espinhos! Mamãe! Espinhos! Isso é uma emergência! Vou pedir ajuda! Hã? Parece um helicóptero! Abaixe devagar, por favor! O kit de primeiros socorros foi implantado! Finalmente! Aqui está a bomba que eu pedi! Vamos fazer isso! Calma! Só vão tirar todos os seus espinhos, tá bom? Rápido e indolor! Ah! Tô me sentindo bem melhor agora! Mãe! Me ajuda! Já sei! Eu tenho um kit de primeiros socorros antigo aqui! Podemos usar uma seringa! Ah! Que assustador! Não posso olhar! Não precisa ter medo! Isso vai ser rápido e fácil! Viu só? Uau! Eu disse que não precisava ter medo! Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a Molly! Hum! Qual eu uso? Aham! A seringa gigante! Ai! Isso é tão assustador! Preparada? Ah! Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera! Isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai! Que fofura! Definitivamente não é nada assustador! Mesmo com uma agulha! Olha! Um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Mua! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! É hora de dormir! Oh! A hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai! Como eu convenço ela! Ai! Esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek! É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tá! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cara e no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Hã? O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok! Qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa! É um ouriço! Ih! Essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Que assustador! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! Preciso usar o banheiro! Isso é uma cobra? Que surpresa venenosa! Ah! Deixa eu passar a mão nela! Eu não acho que isso é uma boa ideia! Ah! Ela me mordeu! Eu ouvi um grito! Oh, querida! Isso é uma picada de cobra! Isso pode ser venenoso! Deixa eu ver! Ah! Precisamos de um band-aid! Ah! Já sei! Eu lembro que eu tenho uma velha ferida bem aqui! Ah! Peguei! Isso parece mais venenoso do que a picada da cobra! Pronto! A mordida tá coberta! Você tá louco? Você vai passar uma infecção pra ela! Sai pra lá! Ei! Agora uma solução adequada! O bombeador! Eu vou usar isso pra extrair o veneno e aplicar um spray antisséptico pra não inchar! Vou finalizar com um lindo band-aid da Hello Kitty! Tcharam! Eba! Eu me sinto bem melhor! Você foi tão corajosa! Deixa eu tirar isso! Ah! Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita! Tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de Lego! Ah! A mole acabou de engolir um Lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Ah, não! Cospe! Cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de Lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora, o chocolate Lego tá pronto! Uau! Todos parecem Legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! Hum! É o melhor chocolate Lego de todos! É bom, né? Ei! Tira sua mão daí! Médico bobo! Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa! Um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Oh, querida! Você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não! Não? Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Ah! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinhos de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok! Esse truque vai funcionar! Aqui, Molly! Coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Prazer! Prazer! Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui! Vamos limpar seus pés! Haha! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Vamos lá! Aqui! Essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Eu quero comer algumas batatinhas! Com essas mãos sujas? Eu posso pegar várias de uma só vez! Hum, que delícia! Ei, de quem é essa mão? É o médico mau! Eu também gosto de batatinhas! Não! Solta essas batatas sujas! Elas estão nojentas! Ah, que nojo! Olha, suas mãos estão infestadas de germes! Que tipo de médico você é? Ei, é inofensivo! Viu? Você vai lavar as mãos agora mesmo! Aqui, toma esse sabonete! Ai, que chato! E eu não gosto desse cheiro! Não quero! O que eu faço? Espera aí! Um pano? Um pano e uma caneta? Vou desenhar carinhas fofas no pano e molhar com sabão! Agora coloque sobre o rosto... E sofre! Eu tô soprando folhas! Uau! Isso é bem divertido! Você pode aproveitar e lavar as mãos também! Pra não desperdiçar essas bolhas de sabão, né? Isso mesmo! Bom trabalho! Prontinho! As minhas mãos estão limpinhas! Bom trabalho, Molly! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! E você? É, tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! Quê? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Ah! Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Uau! Isso é slime! Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Que delícia! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Eita! Por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Hum! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá comendo de novo! Vamos ver os resultados! Cuidado! Uau! Ai! O que foi isso? Uma poça de slime! Ah! Uau! O que aconteceu com você? Eu tô encharcada de slime! Eu tô com resfriado! Precisamos fazer alguma coisa! Uau! Coloque esse prendedor de roupa no nariz pra não espirrar mais! Mas eu não consigo respirar! Essa não é uma boa solução! Tudo bem! Eu vou ajudar você a se sentir melhor, tá bom? Isso é um chapéu de papel higiênico? Vai! Tenta puxar um! Foi fácil! Agora eu tenho acesso instantâneo ao papel! Prontinho! Bom trabalho! Tanto faz! Eu vou sair antes que eu tenha que limpar! Uma espinha! Alguém vai ter uma manhã ruim! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Meu Deus! Ai! O que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok! Agora a gente espera! Preparada? Funcionou! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uou! Isso é um batom! Quero provar! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Uh! Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Essa criança danada! Ah! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum, já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma! É a Molly sofrendo de um resfriado! Deixa eu limpar esse catarro pra você! Credo! Não se preocupa! Eu trouxe xarope pra tosse! Eu não gosto! Eu não quero isso aí! Eu quero aquilo! Quê? Hora do lanche! Mal posso esperar pra experimentar esses sprays de doce! Nossa! Tão azedo, mas tão bom! Hã? Tá vazio! Então tchau! Um spray de doces! Hum! Parece um tesouro pra mim! Consegui! Tá vazio! Espera! Se eu tenho uma ideia, melhor! Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro! Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse! Lá vai! Hum! Que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor! Hum! Meu pirulito precisa de algo a mais! Eu amo esses doces! Não posso esperar pra dar uma mordida! Nham! Ai, não! O dente da mole tá solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai, não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade! Um barbante! Preparada? Um, dois, três! Policial! Socorro! Pá, pá, pá! Hã? Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portão, o dente da mole também é arrancado! Mas isso aí não fazia parte do plano! O dente ainda tá aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala! Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo! Por quê? O que foi? Deixa eu ver! Nossa! O sapato dela deve estar muito apertado! Esses dedinhos inchados! Ai, não! Vou soprar pra ver se melhora! Hã? É um palhaço? Ei, senhor! Posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz! Ela não pode ficar triste! Vou mostrar a ela alguns truques! Um balão de cachorrinho! Chega de truques! Vá pra sua cela! O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da mole! Cada dedo recebe um balão! Funciona como uma proteção instantânea! Agora, coloque o sapato de volta, querida! Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens! Eba! Ela vai correr a noite toda! Vem aqui! Mangas pra cima! Ah! Isso dói! Próximo! Ah! Próximo! Ah! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu tô comendo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Não! Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Oh! Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha pra que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só! Você é mais corajosa que o policial! Lascas de um banco? Cuidado! Hã? Aaaaaaah! Mãe, me ajuda! Para de correr! E mostra o que aconteceu! Ai, meu Deus! Uma farba! Doutor! Doutor! Socorro! A minha filha está machucada! Como posso ajudar? Minha filha tem uma farba! Eu odeio médicos! Uma farba, hein? Vamos precisar disso aqui, então! Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Mudanças de plano! Eu vou tirar a farba para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa! Quase lá! Prontinho! Essa farba malvada não vai mais te machucar! Nem doeu! Tá certo! Meu trabalho aqui tá feito! A mamãe tá aqui, querida! Uau! A Molly fez hambúrguer com massinha! Isso parece tão bom! É hora de um teste de sabor! Não! Pare! Aiá! Você não pode comer massinha! Chega disso! Você estragou o túnel! Como pode? Ai! Agora eu me sinto mal! Deixa eu pensar em algo! Ah! Vamos fazer uma massinha comestível! Eu tô com fome! Ah! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe! Obrigada, querida! Tá gostoso! Ups! Ainda não terminei aqui! Ah! Concentre-se! Uh! Os morangos estão à solta! Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso! Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu! Mãe! Aqui! Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei! Esse cheiro está vindo de você! Deixa eu ver! É! Você não limpou a bunda! Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali! Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum! Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões! Viu? Agora, para limpar, tire a mancha com um lenço de papel! Quando terminar, dobre bem e jogue fora! Agora você! Ok! Deixa eu tentar! Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Uhul! Uhul! Uau! Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Uhul! Hum! Oh! Paleta de engasgo! Molly! Vem aqui, querida! Ai, não! Vamos! Desembocha! Bye! E lá vão os caroços das cerejas! Uau! Isso é um tiroteio! Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Ah! Eu tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora! Um já foi e agora o resto! Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados! Obrigada, amor! Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Como ousa machucar a minha filha? Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe! Essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão! Opa! Seu pulso tá quebrado! Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso! Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só! Prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar! A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Uou! Eu tenho poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! O que foi? Molly! Deixa eu ver! Espinhas! Ok, escute! Vou estourá-las uma a uma! Prenda a respiração! Atejam-se! Que diabos é isso? Você! O que você tá fazendo? Ups! Desculpa! Ah, já sei o que vai te salvar! Um acessório de bombeamento! Basta pressionar sobre a espinha pra começar a bombear o pus! Ah, eu não vou comer queijo por um bom tempo! Minha testa tá tão lisinha! Inteligente, né? Minha mãe é a melhor! Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida! No banheiro! Aí está o meu hambúrguer de Pikachu! Eu estava esperando por isso! Hum, que delícia! Essas cenouras estão crocantes! Hã? Molly? O que você tá comendo? É o meu hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria! Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor, você pode ensinar a minha filha a ser saudável? Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor tá planejando? Olha esse Pikachu! Ele tá doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo pra descobrir! Incisão no estômago! Tanto líquido tóxico está saindo! Isso é tão nojento! É tudo porque ele comeu muita besteira! Agora vamos limpar isso antes de passar pra extração! Vamos ver... Pizza... Fritas... Hambúrguer! Tanta besteira! Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis... Água... E uma maçã! Um gesso pra costurar... E o Pikachu está saudável e forte novamente! Você viu tudo isso? Agora, coma mais verduras! Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, super garota! Opa! Parece que a Chelsea ficou sem as bolhas! Por que soprar bolhas manualmente? Você pode ter uma máquina de bolhas! Olha quantas bolhas ela consegue soltar! Que divertido! Eu me sinto em uma festa de bolhas! Essa é uma maneira de deixar a família pobre cheia de ciúmes! Esse não é o tipo de bolhas que se esperava! Limpe isso! Ué! Tive uma ideia! Toma uma toalha sorridente pra você e uma triste pra mim! Mole a toalha com sabão orgânico e depois se expire! Eu tô fazendo! Eu tô soprando bolhas direto da minha boca! Isso é muito melhor do que um banho de espuma! Hora da escola! Uau! O que é isso? Um tornado? É apenas o helicóptero da família rica! Cuidado com o passo, querida! Diga adeus ao nosso piloto! Você tá bem? Bom, aqui está sua lancheira! Sua lancheira é péssima! Essa é a best seller do mercado! Uau! Ela tem muito espaço pros lanches! É ainda melhor do que uma bolsa da Mary Poppins! Desculpe, querida! Essa é a única lancheira que eu posso te dar! Isso é um coelhinho de pelúcia? Já volto! Eu só preciso cortar uma forma curva desse saco e... pronto! É uma lancheira de cachorro com orelhas pontudas e fofas! Meu Deus! Isso é tão fofo! Nada supera um cachorrinho fofo! Olha! É um Mario de borracha! Espinhas no bumbum são as piores! Não tem como a Chelsea resistir a estourar! Mesmo que ela cause muita bagunça e sujeira! O que foi isso? Não tem mais espinhas pra estourar! Eu quero mais! Você quer mais espinhas? Tá bom! O dinheiro resolve tudo! Conheça o Mario Pet! As espinhas são maiores e mais legais! Parecem vermes! Olha como esticam! Uau! Eu também quero estourar espinhas, mãe! Por favor! Como eu resisto a esses olhinhos? Oh! O que você tá olhando? Esse plástico bolha? Pode pegar! Que rude! Mas obrigada! Vou colocá-lo na parte de trás do celular! Então, com alguns truques, vou colocar tinta dentro das bolhas! Estamos querendo ter espinhas realistas, então preciso adicionar alguns toques finais! Prontinho! Sua capinha de celular tá pronta! Que legal! Eu posso estourar tantos espinhos! Ei! Olha só a minha invenção! Obrigada pelo plástico bolha! Eu nem ligo! Ei! Tá atrás de você! Ambas as mamães estão prestes a ganhar um novo penteado! Ai, isso não vai acabar bem! Olha o que a gente tem! Isso é... Nosso cabelo! Espera! Já sei como resolver! Mordomo! Passe-me o brinquedo! Quem é esse aí? É só abrir a cabeça dele, colocar a massinha e depois fechar de novo! Agora é só apertar um botão e o cabelo vai crescer como espaguete! Você pode experimentar uma cor diferente ou misturar e combinar! Legal! Eu posso cortar o cabelo dele o quanto eu quiser! Quero ser cabeleireira quando crescer! E a minha filha? Eu não sei o que fazer! Uau! Esse fio solto é tão longo! Ah! Já sei! O quê? O que ela vai aprontar? Ops! Parece que teremos uma situação complicada aqui! Preciso de um pedaço de papelão! Vou recortar a figura da boneca, da cabeça ao tronco! Então, vou fazer furos em toda a borda da cabeça da boneca e passar o fio pro cabelo novo! Vou dar um puxão! E agora a boneca tem uma cabeça cheia de cabelos deliciosos! Tem algo faltando! Aham! Sou eu! Você pode estilizar o cabelo da mamãe agora! Seu cabelo é comprido como o de uma sereia! Eu quero fazer tranças! Acho que você precisa de uma franja menor também! Graças a Deus não é meu cabelo! Ei! Você tá tão linda, mamãe! Prefiro cabelo de massinha! Esperar no hospital é tão chato! Então é bom trazer suas bonecas pra brincar! Quê? Isso é ridículo! Minha boneca é mais bonita! O que é isso? Ela tá grávida? Que barriga legal! Acho que a minha boneca ficaria bem com uma barriga de grávida! Mamãe, por favor! Posso ter uma Barbie grávida? Quê? Sem problemas! É só fazer o pedido e pronto! Que barrigão bonito! Uau! Eu não quero mais essa Barbie velha! Ai meu Deus! A Barbie tá dando à luz! A doutora Chelsea está aqui pra realizar a operação! Os bebês estão prontos pra sair! Uau! Não é só um! São trigêmeos! Eles vão pro carrinho de doces! É hora de conhecer a mamãe! Lero, lero! Uau! Eu também queria uma Barbie grávida! Mamãe! Essa nossa tão dura! Ai não! Perdi meu dente! Não! Espera! Casca de nozes e uma boneca Barbie? O que é que a mamãe pobre vai fazer? Bora dar a essa Barbie uma barriga de grávida rapidinho! Vamos passar cola em tudo pra garantir que a barriga fique presa! Prontinho! A Barbie é uma mamãe agora! Uau! A minha Barbie tá com uma barriga de grávida! Lero, lero! Uh! Esqueci do dente! Quê? Que ridículo! A família rica deve ter tido um dia de compras divertido! Uau! São tatuagens? Elas são tão legais! O que você tá fazendo? Ah! Você gostou? Essa é inspirada no meu cantor favorito! E essa... Hã? O que eu disse sobre não falar com estranhos? Mas eu também quero uma tatuagem! Quê? Isso é ridículo! Ah! Se bem que eu posso arrumar umas tatuagens falsas! Olha todas essas lindas tatuagens! Eu só tenho que colocá-las no seu braço e molhar! E depois tirar! Bonitas, né? Vamos fazer mais! Você nem vai precisar sentir a picada das agulhas! É assim que fazemos alguém ficar toda tatuada! Uau! Maneiro! A minha pele nunca ficou tão bonita! Tatuagens adesivas são as melhores! Da hora! Curte! Uau! Mamãe! E eu? Eu também quero uma tatuagem! Não tenho dinheiro suficiente pra comprar tatuagens! Preciso encontrar outra forma! Aham! O que a mamãe vai fazer com o marcador? Vou desenhar um coração na colher! Assim! Quando mergulho na água, a tinta se desprende da colher! Eu posso desenhar tantas figuras e formas divertidas! E quando você mergulha a mão, os desenhos grudam na pele! Tatuagens! Agora a cabeça! Não, 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 não! Só o braço! Ai! 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 Esses Legos estão me machucando! Ai não! Você tá bem, querida! Os Legos te machucaram! O que a gente faz? Espera! É claro! Eu posso comprar um acessório pra isso! Perfeito! Chinelos de crocodilo! Olha só! Esses crocodilos abrem a boca toda vez que você pisa! Eles estão sempre com fome! Eba! Isso é tão divertido! Minha filha só tem esses sapatos esfarrapados! Que vergonha! Espera! Deixa eu ver o seu cabelo! Esses tijolos de Lego são pegajosos! Pegajosos o suficiente pra cobrir esses buracos! do sapato! Melhor ainda! Eu vou usá-los como decoração! Ela tá arrasando com esses sapatos de Lego! Tô com inveja! Você é a melhor, mamãe! O Hulk é forte e elástico também? Acabou a luz! Eu tô com medo! Mamãe! Calma! Tudo tem uma solução! Leve essas lâmpadas com você! São tão fofinhas! Tem um coelhinho que realmente sabe como iluminar uma sala! Tá tudo bem! Eu tenho uma lanterna na bolsa! Tcharam! Ai! Que claridade! Você tem razão! Balões? Vamos ver o que a mamãe pobre tá planejando! Preparados? Primeiro, vou derramar cola em todo o balão! Quero ter certeza de que tá tudo devidamente revestido! Vou usar um pincel pra espalhar a cola uniformemente! Então, eu vou pendurar e envolver com esta corda! Vou dar uma boa volta até que pareça um enorme novelo de lã! Legal, né? Agora, vou estourar o balão e acendê-lo com a lanterna! Uau! É como uma luminária de crochê! Todo mundo tem seus próprios truques de luz! Mas quem precisa deles quando as luzes voltaram? Tem algo surgindo debaixo da mesa! Isso é um monstro! Espera! A letra A... Ah! Surpresa! Sou eu! Eu queria te dar esse bichinho de pelúcia do alfabeto! Aquela família pobre não tem nada disso! O que foi, querida? Mãe, eu também quero um brinquedo do alfabeto! Deixa eu ver a minha carteira! Tem só um buraco! Aham! Canetas? O que ela vai fazer agora? Vou desenhar uma letra A gigante que se parece com o alfabeto de pelúcia! E olha só! Tem um D escondido aqui dentro! E tenho mais monstros de letras aqui com truques legais! Que legal! Ah! Tá resolvido! Monstros com letras de papel são muito mais divertidos!